E aí galera, suave Cara, hoje eu estou no ateliê de um amigo meu Nós vamos conhecer ti, Dália Rouge Moleque, é o cara das pinturas, top Vamos ver Se liga aqui Ateliê dele, ele foi ali rapidão Comida pro dog Eu adoro ateliês, porque eles sempre são muito sujos E criativos Não é maravilhoso? O ti, ele fez faculdade de artes visuais comigo E ele fez uma galeria Ele e mais três amigos Tem a sétima Eu vou perguntar pra ele tudo sobre essas coisas A gente vai lá também depois E... Vamos ver O que ele faz, como ele faz O que é? O que vive? É, o que vive O que come? Como vive? Então aí, em 2005 Vim morar em São Paulo Comecei a fazer faculdade também E aí encontrei uma casa perto da faculdade ali Que tinha um espaço legal e tal Só que não tinha grana pra pagar Eu tava morando com a minha avó, né? Minha avó, meus irmãos, meu pai Todo mundo meio apertado assim E eu não conseguia produzir, né? Não conseguia pintar e tal Na casa dela, né? Não tinha essa autonomia também E aí eu levava as coisas pras praças Levava lá os trabalhos da faculdade Às vezes eu precisava levar pras praças Pros parques de Ibirapuera Às vezes até mesmo... Que massa! É, às vezes até mesmo... Você curtia? Gostava, porque me forçava a... Ficar na rua, né? É, me forçava a pintar em locais diferentes Que é incrível isso E, sei lá, nunca mais consegui pintar uma tela na Ibirapuera Sei lá, nunca mais fui pro Ibirapuera com essa intenção Sim Que era muito louca, né? Porque hoje eu tenho todo um suporte e tal Uma estrutura Mas é muito legal isso também, né? Era uma vivência boa Meio de desprendimento mesmo Tipo, foda-se o que os outros pensam Eu quero fazer, preciso fazer isso daqui Aí, acho que em 2006 Um pouco depois, assim, é... Eu vi essa casa bem legal do lado da faculdade Aí eu não tinha como alugar Aí eu falei pros amigos que estavam procurando também Falei, meu, tem uma casa ali bem legal e tal E vai lá dar uma olhada Aí depois de uns quatro meses eu encontro o cara Assim, meu, alugamos aquela casa Qual aí? Vamos tomar um café lá em casa lá Mano, demorou Aí eu fui lá Aí quando eu visito lá Os caras tinham um quartinho Um quartinho de empregada, de independência lá Tava meio desocupado Aí eu falei Ah, meu, posso entrar aqui? Eu dou um trato nesse quartinho aqui Fico aqui, ajudo vocês aí Como que foi essa transição da tua arte Da rua pra tela? Então, na verdade, assim Eu fiz a minha primeira tela Mesmo foi na faculdade, né? Antes eu fazia mais desenhos Você tinha um certo preconceito pra ir pra tela? Não Só não tinha afinidade, eu acho Só não tinha afinidade Mas antes eu tinha feito Eu fazia os desenhos Aí coloria os desenhos Aí, tipo, usava uma aquarela Usava uma aquarela, assim Mas tela mesmo Foi na faculdade Mais ou menos em 2006, eu acho Foi entre 2006 a 2008 E aí eu tava no lance de descobrir o material, né? Então eu tava pesquisando o material Tanto a tinta como a tela De você pintar Num outro tipo de superfície e tal E eu tava explorando muitos materiais Assim, tô esfregando mesmo Não tinha muito uma linha, assim Eu tinha uma necessidade lá de falar Experimentos É, de experimentar Mas não tinha muito uma linha, então Depois eu comecei a desenhar pra caramba Assim, eu comecei a ter uma linha de pensamento Putz, eu tenho a tela aqui, meu Vamos! Esse que eu quero Escondendo o ouro Então, essa é uma tela de 2006, assim Tá Geométrico Sempre esteve aqui, né? Quando eu me mudei pra São Paulo Eu acho que o ambiente me influenciou muito, assim, né? Acho que eu comecei a canalizar esse tipo de informação também Que chegava pra mim Na época eu namorava uma menina budista Uma coreana budista E ela meio que me iniciou nessas práticas, assim, de meditação e tal Vamos dizer, assim, que é uma concentração Não era uma meditação, assim, de ano Era uma concentração A gente se concentrava ali Fazia uns exercícios de respiração Mas não era uma yoga Não era uma parada, assim Era uma concentração ali Essa tela aí retrata um pouco isso, assim Eu enfrentando meus medos, meus monstros ali E aí a geometria Ela já começa a aparecer no meu trabalho como uma identidade Então eu comecei a criar uma identidade As minhas telas não tinham uma certa identidade Então depois desse momento aí Comecei a me identificar mais com a geometria e tal E a própria cidade, né? O horizonte da cidade me proporcionou isso, né? Porque era... O que eu mais via no meu dia era a geometria Por causa da cidade, né? Então eu comecei a direcionar minhas pesquisas pra isso Uma coisa bem mais geométrica E algumas coisas foram acontecendo também Foram chegando conteúdos pra mim legais, interessantes Aí eu fui absorvendo tudo isso Pessoas também A partir de 2008 eu comecei a fazer umas esculturas também de aço Verdade! Eu lembro! Você lembra quando eu fiz também? Uns negócios com arame? Acho que sim, ó Ah, que massa! E aí esse você pinta depois Nossa, é massa o enferrujado, né? É, essa aqui é... Na verdade ela não é pintada essa Essa daqui é pra ficar assim mesmo Ah, bom! Porque tá maravilhoso mesmo É, não, eu provoquei isso aqui, né? O que você fez? Não, eu lixei pra poder... Pra o tempo fazer isso? Pra poder oxidar mesmo Porque ela tem uma proteção, né? Isso aqui é um galvanizado Isso aqui não oxida nunca O máximo não ia ficar branco E aí você tira essa proteção alouquecida geral Você tem material pra mexer nisso aí? Tem! Que massa! Na verdade é... Eu tinha uma estrutura É... Disponível, né? É... Esses triângulos era tudo o material de rejeito, né? De... Dessa fábrica Uhum E isso aí vai pra tela? Não, isso aí vira uma escultura Galeria mesmo Você não... Você não vai pra rua também Não, isso não vai pra rua, não Não, isso aí é mais... Objeto mesmo, né? Galeria, uhum Massa Objeto, né? Você usa régua? Não, isso aí só Como você faz? Mostra pra nós Mão firme Mão firme e... Vamos tatuar? Vem! Vamos tatuar? É sério, você não tem vontade de tatuar? Tenho! Na verdade eu já tatuei Quando eu tinha uns 18 anos eu tatuei Comecei, risquei uma galera Só que eu caí nesse lance de tipo Meu, não quero ficar fazendo dragãozinho, florzinha Não, é... Mas é que você tem... É o jeito de aprender, né? Então aí eu... Aí eu falei, meu, preciso estudar Preciso desenhar Preciso pintar Preciso estudar Porque eu queria chegar no meu... Na minha identidade, né? Uhum Então pra aí, tipo, eu chegar Um... Um braço Uma perna Uma barriga aí, meu Como se fosse na parede E aí eu desenhei Então, é isso que vai tatuar Tipo, não vai ser o desenho que a pessoa quer Eu quero fazer o meu desenho Talvez em algum momento eu volte a tatuar Mas eu quero... Eu queria isso Eu parei de tatuar por causa disso E naquele momento lá com 20 anos Eu não tinha essa identidade Alguém te ajudou? Com uma maquininha? Com essas coisas? Eu fiz um curso Ah, que massa! Era tipo um estágio, assim, né? No Marco Tattoo Eu nem sei por onde ele anda hoje, assim Mas foi bem legal Bom, era outros tempos, né? Outros tempos Eu tinha 20 anos, né? Tipo, hoje a tatuagem é uma outra pegada É outro lance Na época você tinha que soldar É que tem muito... É, então... Mas você tem que se dedicar muito, né? E aí você tem que deixar de fazer uma coisa pra fazer outra e tal É por isso que eu abandonei a arte mesmo Exatamente Exatamente Porque tem que se dedicar Exatamente E eu acabei abandonando outras coisas pra me dedicar a arte Lógico Isso é ótimo, maravilhoso Só que a arte está em tudo, né? Sim, sim A gente tem que... Por isso que estamos aqui O que você está fazendo? Eu estou vendo a densidade da tinta aqui, legal Ah... Pra poder fazer um... Tem um ponto certo Tem um ponto certo Um ponto certo, senão... Nem muito ralo e nem muito grosso É Como que você testa? Fazendo linha? Não Não Ou você sabe o ponto? É... Na hora, põe ali na tela e... Espera aí Vral Você vai continuar... O que que você está falando? Que eu vou te fazer? Que essa tela aí... Na verdade... Qual tela? Essa Ah... Essa aí não está terminada É... Na verdade... Mais ou menos... Eu tinha deixado essa assim... Mais crua mesmo Porque eu gostei dela desse jeito Porra Mas eu vou fazer modinhas nela Só pra dar uma... Pra dar um pá? Pra dar um pá Pra dar um pá Não acredito que você faz com... Sem régua Cala a boca Tchê Que da hora Mão de régua né? Mão de régua é isso aí Tem que ter muita concentração? Não... Só acreditar Acredita que vai Só acreditar Acredita que... Acredita... Fecha o olho... É... Na tatuagem é assim... Olha beleza... Acredita... Fecha o olho e vai... E aí viu... Quando você vai começar uma tela... Você já sabe mais ou menos que... Como que ela vai ser... Na mente e tal? Você tem um... Uns passos... Ou você vai fazendo no feeling... Putz... Normalmente é no feeling meu... É... Que nem ontem... Ontem eu tive um insight... Tava lá num rolê... Tive um insight... Falei... Meu... Preciso pintar isso... Preciso pintar isso... Preciso chegar em casa e pintar isso... Eu cheguei em casa... Já fiz altos bagulhos... E o negócio já... Já saiu da cabeça... É... Pra eu voltar nesse... Nesse lugar aí... Né... Que eu queria pintar... Só fazendo mesmo... Raramente eu... Eu consigo fazer um... Um layout... Só se eu... Se for um trampo assim... Sei lá... Uma empresa... Me contrata... Eu falo... Meu... Queremos fazer o seu trabalho aqui na nossa... Você já fez bastante? Já... Aí a galera fala... Meu... Queremos o seu trabalho aqui na nossa empresa... Ou aqui no prédio... Ou não sei o que... Aí eu faço um layout... Entendeu? Aí eu trabalho bem num... Num... Projeto... Pra poder apresentar pra eles... Mas quando é tela... Aí eu... Eu fico muito no lance de... Do material... Né... O que que eu vou... O que que eu vou encontrar ali... Quando eu tô com o material... Comigo... Naquele momento... E aí é um pouco o que rola na rua... Assim... Às vezes eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer... Mas aí eu chego na rua... Sempre... Sempre modifica, né? Porque... Ah... Eu tô convivendo ali... Às vezes tem alguma coisa na parede... Que me faz... Que faz com que o desenho... Se modifique... É... Se molde... Então... Eu vou indo de acordo com a vivência ali... A minha vivência... Ou às vezes eu tô num lugar... E aquele lugar... Ele tá me influenciando de alguma forma aí... Isso aí acaba... Entrando também no... Que vai ser esse desenho, né? Esse layout... Mas... Às vezes é o quê? Mais difícil... Continuar uma tela do que pintar a rua? É... Tem... Porque a rua... Ela é dinâmica, né? Uhum... Você precisa ser rápido... Porque ela tem várias coisas ali, né? Várias intempéries... Várias situações... Você não pode ficar o dia inteiro na rua ali... É... Tem que ser rápido... Sim... E a tela... Você já tem essa coisa... Meu... Pode demorar... Aí você vai... Lascou, né? É... Aí não acaba nunca... É... Aí você não... Não volta... Porque como eu não produzo... Só pra uma exposição... Eu tô sempre produzindo... Muitas vezes... Tenho telas aí que... Nossa... Ficam comigo durante... Anos... E não acabou... E não acabou... Eu acabo me apegando mais à tela... Do que a pintura na rua... Vamos revolucionar a nossa marca... Vamos mudar tudo... Então... E aí tá... Eu não sei... Porque assim... Tá tendo uma transição foda... De... Design... Pra arte... Arte pra design... Essas coisas... É uma mistureba foda, né? E aí... Eu fico meio perdido... Falo... Caralho... Como será que a instituição... Lidaria com isso? Porque tem... Cada segmento é um segmento... Tipo... E aí, mano? Tem estudo... Tem estudo pra caramba... Assim... De equilíbrio e tal... E o artista... O que ele tem? O artista tem a necessidade de fazer... Sim... O designer... Ele já pensa tudo... Como vai ser... O que não vai ser... Como que vai vender... Como que vai estruturar... Como que vai tudo, né? Como vai projetar... Como vai... É tipo... Um cara preparado pro... Mercado, né? Sim... E o artista... Muitas vezes... Não é preparado... É que na verdade... O artista... Ele pensa no feeling... No que ele quer passar... No sentimento... Ele tá preocupado com isso, velho... Nas coisas... Fazer as pessoas melhores... E não vender ou engrana, tá ligado? Tipo... Se descobrir com a arte dele, tá ligado? Sim, sim... E não... Sim, sim... E fazer com que os outros se descubram também, né? Sim... Eu acho... Porque... Total... Se a pessoa gosta de uma obra... É porque ela se viu ali, né? Sim... Ela se viu refletida aqui... Isso, se identificou... Isso aqui tem a ver comigo, né? Tipo... Sou eu... Isso aqui sou eu... E isso é uma das coisas legais da arte, né? Uhum... Mas... A pessoa também se identifica com a roupa, né? Fala... Não... Isso aqui é tudo a ver comigo, né? Essa roupa e tal... Ou essa casa... Essa casa é tudo a ver comigo... Sim... Então tem essa coisa de você se ver... Refletido naquilo... E até que ponto aquilo... É você ou não, né? Uhum... Então... Por isso que são segmentos diferentes, né? Tipo... De uma arte comercial... Ou de uma roupa... Que... sei lá... Qualquer coisa... Um tênis... Qualquer coisa... Que você saia com ela... Sim... Porque as pessoas não vão se identificar com a sua roupa... Você entende? A pessoa fala sobre você... A roupa fala sobre você, no caso... É... E aí a arte... A arte ela fala com todo mundo... Independente se tocar você ou não... Sim... Tá ligado? De algum jeito... Mesmo se você não for tocado... Tipo... Um bagulho que você não gosta... Ou que não te atrai... Não... É um jeito de ser tocado também... Sim... Óbvio... Claro... E a roupa não... A roupa tipo... Tudo bem... Eu amo a tua roupa... Tá ligado? E não a minha... E não... Não diz respeito a mim... Por exemplo... Essa... Isso aqui é uma roupa minha... Que eu fiz com a C&A... Você fez uma roupa... Viado... Que da hora... Um... Modele para nós... Tchê... Porra... É verdade... É o que você faz... Viado... Olha que da hora... Aí... Aí... Isso aí... Olha lá... Eu tava perguntando sobre seus trampos comercial... Aí ó... Que da hora... Então essa peça aqui... Eu que fiz... Tudo assim... O desenho... Isso aqui... Eu fiz uma tela... Eu fiz uma tela... Hum... E aí... Tirou uma foto... E eles imprimiram aí... Nesse material... E aí eu desenhei... Eu desenhei... Como que eu gostaria de ter a peça... Ah... Com essa... Com esse elasticão aqui... Entendi... Que essa aqui só tem uma faixa na frente... Tem uma outra que só tem a faixa aqui na lateral... E corre aqui embaixo... Sim... Então tem... Tem... Eu fiz algumas peças assim... Alguns desenhos... Que massa... Mas... Era isso... A empresa... Curtiu os trampos... E falou... A gente quer fazer um projeto diferente... E aí... A gente não quer chamar um designer pra fazer... Porque a gente já tem designers... A gente quer chamar um artista que... Dialogue de uma forma diferente com a peça... O convencional seria... Não seria isso, né? Mas você que deu essa ideia de fazer a estrutura do... A faixa? É... Eu desenhei as peças de roupa e... A imagem... Entendi... Era uma tela... E aí... Depois eu desenhei a peça... Como que eu gostaria que fosse... O tipo de material... E tal... Fiz umas pesquisas... De... Pesquisa de campo... Fui atrás de umas... Referências... E aí... Eles me mostraram... Quais tipos de material que eles trabalhavam... Que eles podiam trabalhar legal... Assim... Ter um bom resultado... Acabamento e tal... Aí a gente foi meio que... Fazendo essa... Conexão aí... E aí saiu umas roupas bem legais assim... Que massa... Ainda tá vendo? Não... Foi tipo um... Faz tempo? A gente fez 2016... Só que ela só foi ser... Produzida mesmo no dia... No... Em 2017... Como que você... Lida... Com... A ideia de inspiração e tal... Processo criativo... Você faz sempre que você tá inspirado... Ou você... Mano... Você tem que produzir... Então vamos lá... Mete a cara e... Qual que é a vibe? Tem que pensar tipo... Uma certa logística assim, né? É óbvio que a criatividade... A gente tem que tá... Sempre estimulando ela, né? Uhum... E... Ficar sempre antenado também... As coisas, né? Pra mim... É... Eu tento viver... Os... Os... Os momentos... E sempre pegando essas referências... Assim... Como criatividade... Uhum... Tanto de sentimento... Assim... Como eu tô me sentindo... Como... As situações que eu vivo... Principalmente na rua... Às vezes... Uhum... Socialmente... Também... Tudo acaba sendo uma criatividade, né? Às vezes um... Sei lá... Tô ouvindo uma música... E aí eu tô com uma... Tô com um pensamento em outros lugares... Assim... Então... Às vezes eu tenho um sonho, né? Que tô tendo... Você marca num caderninho... Quando você tá no meio do rolê... Ou no meio do caminho... Ou não pode fazer nada... Então... Ou você vai na mente... É legal isso aí... Mas eu nunca consegui me organizar nesse ponto... Eu já... Tipo... Eu tenho umas duas coisas anotadas nesse lugar aí... Pra anotar coisas... Chega sempre na hora... Se deparar com aquilo ali... Com a criatividade... Fala... Meu... Agora você vai ter que usar... Vai ter que usar a criatividade... E aí, meu... Você tem isso aqui... Você tem essa parede... Você tem esses materiais... Você tem esse tempo... E você tem que fazer rápido... Então... Aí você fala... Meu... Então vai... Bora... E aí... O processo criativo... Como que faz? Como que funciona? Tipo... Você não tá afim... Você não tá interessado... Mas você tem que... Desenterrar alguma inspiração daí... O que que você faz? Não... Se eu não tô afim... Não tô interessado... Eu não faço... É mesmo? Nossa... É muito louco, né? Vou fazer outra coisa... Porque... Se eu não tô afim... Não tô interessado... Eu não tô... Eu não tô nesse lugar... É porque você não tem prazos, né? Tipo... É a sua arte com você... Tem prazos... Então... Às vezes é um prazo muito pior... Porque eu coloco os meus... Os meus prazos não... Mas as minhas pressões, né? Vamos dizer assim... Porque como eu não tenho um chefe... Meu... Eu sou o meu chefe... Então eu preciso me pressionar muito... Assim... Pra... Sair alguma coisa... Legal... No tempo que eu quero... Então... Eu me pressiono... Pra tá sempre... Evoluindo... Me desenvolvendo... Em certos aspectos... Eu gostaria muito... De... Sei lá... Vou pintar num lugar... Eu falo... Não... Eu tenho alguns skets aqui... Eu tenho uns desenhos aqui... Pá... Beleza... Vou pegar esse daqui... Fechou... Gostaria muito de fazer isso... Mas pra mim é muito difícil... Esses layouts ficam na minha cabeça... E aí quando eu vou pintar... Eles se moldam a partir do... Dessa parede aí... Sim... É uma... É uma transição... Tipo... Muito rápida... Assim... Uma linha muito tenda... Assim... E quanto tempo você fica fazendo uma tela? Quer dizer... Sem parar... Quando você tá empolgado em... Como é que você termina? Você já fez isso? Como você terminou? Demoro pra caramba com tela... Você viu? Por exemplo... Na exposição... Nessas exposições individuais que eu fiz... Eu demorei uns... Quatro... Cinco meses... Pra produzir uma exposição... Você pode ir... Prorrogando a data? Até acabar? Não... Então... Tipo... Quanto tempo eu... Preciso pra produzir? Aí eu falei... Ah... Vamos deixar uns seis meses de... Seis meses pra fazer o projeto... Mas... Acho que um ano é o ideal... Sabe? Fazer um projeto foda... Um ano... Ano que vem... Fazer um negócio... Puta... Maravilhoso... Incrível... Porque eu também não queria só apresentar muito de telinha... Sabe? Ah... Tá umas telinhas... Tipo... Parada mais convencional... Assim... Possível... Não queria isso... Eu queria fazer um projeto mesmo... Uma pessoa entrar na exposição e ter uma vivência... Não é só uma obra... Mas é uma instalação, né? Uhum... Eu gosto de brincar com isso, assim... E... Eu demoro pra produzir... Eu preciso de tempo pra ficar... Porque quando você vai fazer uma individual... Pelo menos pra mim... É uma pesquisa... É uma conclusão... Não é uma pesquisa... É como se estivesse fazendo um TCC da vida... Isso... Exatamente... Que eu ia perguntar... É um trabalho de conclusão em curso... É uma tese, né? Então você tá tipo... Apresentando uma tese... Quando foi a sua primeira... Exposição? Exposição em 2012... E aí? Como foi? Pô... Foi animal, meu... Pô... Vendeu... Bastante, assim... É mesmo... Que massa... Fiquei muito feliz, meu... Foi bem legal... Como te deu um friozinho na barriga? Ah, então... Não deu, meu... Porque... Bem que eu já tava... É... Sendo preparado pra isso, né? Eu já tinha obra... Minha primeira exposição, assim, né? Aí eu... Falei... Juntar bastante material... Produzir uma coisa legal... E... Quando viu... Tava lá... Tava lá rolando... Nas obras e tal... Quando viu já foi... Um boom de produção, né? De se enfiar no negócio, né? Acho que uns seis meses, assim... Pra mim é bom... Pra você, tipo... Poder mergulhar mesmo... Falar... Vou ficar trampando nisso... É... Sem ter prazo, né? Ficar tranquilo... É... Na questão, por exemplo... Na segunda exposição... Individual... Que foi do... O Enigma... Eu... Falei... Ficar produzindo... Bastante... E aí eu fiquei... Meu... Meio que sem trampo, assim... Sem ganhar grana... Só produzindo... Muito focado... Muito... Fazendo vídeo... Fazendo... Um monte de coisa, assim... Né? Video arte... Junto... E produzindo... Bastante... Então... É... Meio delicado... Ficar produzindo muito... Ficar tão focado... Que aí não dá tempo de... Produzir umas outras paradas... Pra ganhar grana... Pra virar dinheiro... Né? Então... É... Mó... Mó situação... Assim... Não é uma coisa de... Organização... Também, né? Você se organizar... Porque você tem que fazer tudo... Nossa... Eu nunca conseguiria... Tem que ter a reserva... Da grana... É... Tipo... Agora tá... Legal... Agora pode produzir a vontade... Porque você tá tipo... Protegido ali... Tem uns negócios pra fazer lá... Tal... Já tá encaminhado... Tá... Você exige uma organização... Muito maior... Até com relação a grana... Dinheiro... Porque... Meu... É... A vida do artista... É tipo... Muito estável... As vezes você faz... Todo um projetão... Animal... Você fala... Caramba... Estourei... Aí depois você fica... Tipo... Dois, três meses... Sem ganhar nada... Até mais... Seis meses... Fazer muito trabalho... Sem nada... Mas é assim... Se não tiver o pé no chão... É difícil ser artista aqui, né? É tipo... Uma montanha russa... Assim... Dá os loop... Dá loop... Aí a gente vai... Cadali... É bom... Maravilhoso... É foda... Esse negócio é complicado... E é legal que a galeria... Ela incentiva... Hoje em dia... A galera... A querer colecionar os negócios... Que ajuda também... Essa função do artista... Não só... Simplesmente... Curte... Vai lá e compra... Tá ligado? Porque é a mesma coisa das bandas... Que estão meio... Consuma aquilo... Né? Porque não tem mais... Esse negócio de vender CD... Dessas coisas... É tudo na internet... Então... Show... Isso... Aí não vai passando... Então é um modo de incentivar... Mas com tipo... Bandas pequenas... Impossível, né? Não fazem show... Não fazem essas coisas... Sim... E é difícil de viver da arte... Por causa disso, né? É muito difícil... Por causa da música... E da arte... E que sociedade vive sem arte? Pois é... Nenhuma... Se não tivesse arte... As pessoas... Iam estar tudo se matando... Mano... A gente precisa disso... E aí... Não tem isso... Não tem valor... Então tem vários formatos também... Tem a galera que resolve... Não... Vou ter minha segurança aqui... Do meu trabalho... Do meu cotidiano... Mas ao mesmo tempo... Vou ter minha grana... Vou ter minha produção... Vou ter minha grana aqui... Do meu trabalho... Mas ainda vou ter minha... Minha arte... Vou poder fazer minha arte... Uhum... Mas... Muita gente fala... Pô... Não acredito que vocês vivem de arte... No Brasil... Pô... Às vezes nem a gente acredita... Né? Eu falo a gente... Digo... Eu... Meu sócio... Meus... Meus parceiros ali... Meus amigos também... Que estão... A gente está nesse mesmo barco... E a gente se ajuda muito... Então... Tipo... A gente sabe... É muito difícil... É uma... Mas assim... É um difícil que eu gosto de fazer... É... Você não trocaria... Por uma gravata... É... É... Pior se fosse um difícil que você não gosta de fazer... Sim... É capaz até que eu trabalho mais... Né? Porque... Eu nunca paro de trabalhar... Nunca para... Se eu estou numa festa lá... Tal... Eu já estou pirando... Em alguma coisa... Numa... Estética... Ou de alguma música... Ou de alguma imagem... Tipo... A gente nunca para... Nunca para... Nunca para... Você pode abrir outros leques... Que pode... Meu... O negócio é os portais... Né? Você vai... Você vai abrir... Não pode perder... É... Tipo... Perder a oportunidade da vida... Tá ligado? É... 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 Quase que um xamanismo... Assim... Você entende que aquela folha... Que vai bater... Vai quebrar... Você fala... Nossa... Isso aqui é a força... Com elasticidade... E a densidade... Aí você fala... Nossa... Vou colocar tudo isso numa tela... A força... A densidade... A... A... Profundidade... Né? Tipo... E é isso que você bota... Né? Tudo ali... É... Exatamente... Considerações finais? Considerações finais? Isso... Como que a gente acha você... Como que... Como que é? Então... Eu tenho o Instagram... Que é mais... Onde eu divulgo mais... O que eu estou fazendo... Agora... Assim... Né? Vocês podem ver lá... Que eu vou estar fazendo isso aqui... É... Que é Tche Rouge... T-C-H-E... R-U-G-G... Vou botar aqui embaixo... Vai estar aí... Logo mais... Isso... Gostaria que todos viessem conhecer a Galeria Sétima... Também... Com a qual eu sou um dos fundadores... E tem muita arte lá... Tem muita... Tem gravuras... Vários artistas em São Paulo... E... Incentivem mais a arte... Principalmente a arte de rua... Mas todas... E... Aproveitem... Aproveitem a arte... Né? O que ela pode proporcionar pra nós... assim né, é isso, obrigado a todos, assistam aí, o que vai ser, imagina, obrigada a eu, muito obrigada, valeu Dani, obrigado pela entrevista, pelo papo, pela ideia, e é isso aí gente, muito, valeu. E se você gostou, ativa aquele sininho, deixa aquele like maroto pra, né, satisfazer a nossa alegria, compartilhe em todas as suas redes sociais e se liga no próximo que vai ser sobre a sétima, hein, e é muito legal também, então espero que vocês visitem a sétima também, porque ali, vocês vão ver, mas é ali no beco do batman, tudo tal, você respira a arte ali, e eu, é óbvio que eu queria fazer isso pra vocês sentirem um pouco a arte que eles vivem, e é muito legal, então até mais, tá, obrigada, e deixa aqui embaixo um comentário maneiro, que eu vou responder, provavelmente. Tchau!